Bom gente, a gente vai estar matizando agora esse cabelo. Olha a cor dele. As pontas estão... a gente já fez uma reconstrução, mas a gente vai matizar esse cabelo. Essas mechas ela fez em outro espaço e veio matizar aqui. A gente vai matizar... deixa eu mostrar aqui para vocês. Um plátino. Plátino 3D. Olá Lenilda. Boa tarde, Flor. Então a gente vai matizar. Deixa eu mostrar aqui a cor para vocês dele. É uma cor bem azul. Ele não é roxo, ele é azulzinho. É o mesmo. Esse daqui já está aberto, já estou usando ele. Então por ele ser bem consistente, eu resolvi tirar a tampinha dele aqui e despejar. Olha o mesmo. Ele não é roxo, ele é azul. Valores Leopoldinha, somente no WhatsApp, tá? Me chama lá. O espaço Betel Cosméticos fica aqui localizado em Touros, na rua Coronel Del Preto, de frente ao supermercado Santa Terezinha. Tá? A gente vai dar uma matizada nesse cabelo. A gente já iniciou aqui, ó. A gente já colocou aqui, só para vocês verem a diferença. Diferença de tom. Então, depois a gente volta com o resultado final. Bom, gente, esse aqui é o resultado daquele cabelo laranja que a gente estava fazendo. A gente fez somente a matização com o Platinum Supreme 3D da Acton. E esse é o resultado. Para você arrancar um brilho de um cabelo loiro é bem complicado. Mas olha aqui, ó. Cabelo bem hidratado. Essa é a mesma cliente que tinha feito umas mechas em outro espaço. Porém, se encontrava toda laranjada. Então, ela veio só matizar. Ela fez uma reconstruçãozinha e matizou o cabelo. Então, esse é o resultado do cabelo dela. Totalmente hidratado. Deixa eu mostrar aqui a lateral do cabelo dela. Ó. Olha essa cor. É a mesma cliente. E esse é o resultado do cabelo dela. Um Platinum 3D da Acton, tá? Acton é vida. Quem não usa Acton, tá ficando ultrapassado, viu gente? É isso aí. Agora, vamos ver isso aí. Um filtro do cabelo eu acho. Que foi um filtro. Um filtro. Um filtro. Um filtro. Um filtro. Obrigado.